Foi lançado hoje na Câmara Municipal de Salvador o projeto Lembranças do Futuro de Salvador, passado e presente em prol de uma nova cidade. Vai apresentar propostas para o futuro da capital baiana com a participação de ex-prefeitos. Na primeira edição, o homenageado foi o ex-gestor da capital, Antônio Embaçaí. Voltar ao passado para construir a Salvador do Futuro. Este é o objetivo do projeto Lembranças do Futuro de Salvador, passado e presente em prol de uma nova cidade, criado pela presidência da Câmara de Vereadores da capital baiana. Ex-prefeitos de Salvador são convidados para contar suas experiências. Vamos ouvir e vamos tentar tirar o melhor para que a gente possa fazer uma Salvador melhor no futuro com aquelas pessoas que já passaram pelo cargo de prefeito na cidade de Salvador. O primeiro a contar as experiências como gestor da primeira capital do Brasil e sobre os projetos que executaria caso estivesse no poder, foi Antônio Embaçaí, que esteve à frente da gestão municipal entre 1997 a 2004. Eu passei oito anos como prefeito da cidade. Eu acho que eu dei a minha contribuição como todos deram a sua contribuição, mas sempre faltam coisas para realizar. Engenheiro eletricista por formação, Embaçaí levou também para o plenário da Câmara a experiência como ex-governador e ex-ministro-chefe do governo federal. Nas próximas edições do projeto, a Câmara deve receber outros ex-prefeitos, como Mário Kertes, Virgil Dazio Sena, Jorge Age, Manuel Castro, Lídia Sidamata, João Henrique e Assem Mineto. Após os ex-gestores serem ouvidos, a Câmara vai elaborar um projeto chamado Carta por Salvador. O documento com projetos igualitários e democráticos será entregue ao prefeito Bruno Reis e à vice-prefeita Ana Paula Matos. Tomara que surjam propostas para o futuro da cidade. Mário Kertes.